É presença ilustre que você quer neste canal, arroba? Se você acabou de chegar neste canal, meu nome é Jona Viscardi, seu mesmo, dona e proprietária deste espaço E você pode estar se perguntando, mas como assim presença ilustre, Joana? A gente não vê ninguém, você está aí na sua sala, sozinha, sentada Não estamos vendo ninguém, mas este canal é um canal moderno, é um canal international Então estamos fazendo uma collab internacionalíssima Com o Henry Bugalho, que está por aí, em um lugar do mundo, um nômade Acompanho nas redes sociais dele, vou deixar tudo por aqui O Henry é filósofo e escritor, e a gente está fazendo uma collab assim Eu gravei um vídeo pra ele a partir de umas perguntas que ele fez pra mim E ele gravou um vídeo pra mim a partir de umas perguntas que eu fiz pra ele Então eu vou deixar aqui o link pro canal dele, pra essa conversa que a gente gravou à distância juntos E agora você vai ver um pouco do que ele conversou comigo Mas antes eu vou deixar ele falar um oizinho pra vocês, tá bem? Antes de tudo eu quero agradecer o convite da Jana pra poder falar sobre política Sobre esse cenário complicado no Brasil hoje Realmente vale debater E não apenas nesse período eleitoral, mas também em qualquer época do ano Em qualquer época fora das eleições também A gente tem que pensar criticamente as posições políticas das pessoas Aquilo que elas dizem, aquilo que elas fazem Porque ser político não é apenas ir lá apertar um botão em ano eleitoral Na verdade é ser ativamente engajado com essas questões Henry, me fale um pouco sobre essa ideia de esquerda e direita Neste momento em que vivemos no Brasil, que as pessoas falam tanto de polarização E pra você ter essa polarização você precisa pensar então, dentro da política O que é a esquerda e o que é a direita? E de como isso acontece assim no nosso Brasilzão? Sobre a questão entre esquerda e direita Como qualquer outro conceito Como qualquer outro termo que a gente utilize Nas ciências sociais Não apenas nessas áreas, mas no geral Eles são fluídos Eles tinham sentido original quando foram desenvolvidos Mas hoje em dia já diz coisas bastante diferentes E o que se entende hoje pela definição Tem a ver com a esquerda Que parte de um princípio de equidade De maior igualdade entre as pessoas E isso em grande medida passa pela intervenção estatal Pra que haja um certo nivelamento Entre aqueles que tem maior chance na vida Que nasceram em lares mais privilegiados Que tiveram maiores condições de estudar Ou de se desenvolver E aqueles que não tiveram essas condições O Estado tem que atuar Tem que intervir pra contribuir pra isso Enquanto que por outro lado Quando falamos da direita Pensamos numa sociedade mais livre Na qual as potencialidades podem ser exploradas E as pessoas que tem o maior talento Que tem uma visão mais arrojada Que são mais visionários Que as pessoas possam prosperar Só que isso também acaba levando à desigualdade Então você tem essas duas posições Que são posições políticas, sociais e ideológicas Uma delas privilegiando a igualdade de oportunidades Que as pessoas possam ter condições semelhantes E a outra é que você valorize o talento Valorize o trabalho duro Valorize o empreendedor E isso passa por um Estado menos intervencionista também Então quando você tem um Estado Que se intromete menos na vida das pessoas Em tese as pessoas poderiam prosperar melhor Mas isso a gente está falando aqui de uma visão teórica disso Uma visão livresca desse conceito Porque na realidade as coisas são muito mais complexas E você não pode pensar nesses termos tão simplórios assim Quando a gente vai observar as ideologias As posições políticas Os tipos de governos Nenhum deles se adequam literalmente a essa divisão E nós estamos falando também das posições moderadas Que seria centro-esquerda e centro-direita Porque quando a gente vai para os extremos Quando a gente vai para a extrema-direita, por exemplo Você tende a ver um modelo mais autoritário Inclusive com o governo intervencionista E quando você vai para a extrema-esquerda Você vê um modelo comunista ou anarquista Que prega a ausência de Estado Então você não tem nenhum tipo de intervenção estatal E onde as pessoas se autorregulam enquanto coletividade Então quando você vai para os extremos Essa definição clássica aí já não funciona tão bem também Mas eu penso que é uma divisão muito simplória realmente Que não explica a realidade A gente usa no dia a dia para poder apontar para as ideologias E tentar enquadrá-las em alguma coisa Mas na prática elas não refletem o que a gente vê Você pode dizer que a Europa é socialista ou esquerdista Ou que Estados Unidos é liberal Que é de direita É difícil realmente Porque você tem diferentes partidos Diferentes tipos de governo Tem governos que muitas vezes precisam tomar medidas mais intervencionistas Apesar de ter um modelo liberal Então quando você vai para a rua de fato Quando você vai para o dia a dia Essas definições são bastante obsoletas E não explicam as coisas direito São boas para você apontar o dedo para a pessoa E acusá-la de alguma coisa que você não é E na política brasileira em particular Você tem muitos partidos que são fisiologistas Ou seja, eles não têm uma ideologia muito clara Muito definida Que eles vão de um lado para o outro Na medida em que é conveniente para eles Então você tem o MDB, por exemplo Que é um partido clássico fisiologista E que vai para onde o governo está Se é um governo que chamaríamos de esquerda Ele vai para a esquerda Se é um governo que chamaríamos de direita Ele vai para a direita E aí você vê trocas de influência Trocas de cargos Você vê a corrupção É como funciona o modelo brasileiro Que não é igual ao modelo americano Que é bipartidário Que você teria um lado que seria mais para a esquerda E um outro partido que seria mais para a direita No Brasil você tem 35 partidos E eles vão ao bel prazer Ali você tem poucos partidos que são realmente Ideologicamente coesos Pega alguns partidos de extrema esquerda, por exemplo Como o PSTU Com o próprio PSOL Que tem um pouco mais de coesão ideológica Eu acho que de direita De extrema direita você tem pouca coisa também Talvez o partido do Bolsonaro Agora que agregou um monte de extremistas Mas no geral você tem partidos que vão oscilando Ao bel prazer De acordo com os interesses De acordo com as maracutais E aí uma das questões que eu tinha Com relação a esse lance da esquerda e da direita É pensar um pouco o deslocamento da percepção Do que é esquerda e do que é direita A partir do momento que você tem um candidato Muito extremo Então quando as pessoas ficam batendo a tecla Em cima do Bolsonaro Porque ele é um candidato de extrema direita O que me dá a impressão De que as pessoas Os outros candidatos Acabam se deslocando um pouco Então aquele candidato que era direita Meio que vira centro Ou centro-direita E aquele que é a esquerda Vira centro Então eu queria entender um pouco Se há mesmo esse deslocamento E qual seria o impacto desse deslocamento Pra essa ideia de esquerda e direita E pro nosso país mesmo E aí ele foi lá e me respondeu Lindamente Pra mim o impacto tem a ver Com essa radicalização do discurso Quando você tem um discurso extremista de direita Por exemplo, o que você vê agora Todo mundo vira esquerda Você tem gente falando que o PSDB é de esquerda Então isso prejudica a percepção da realidade Isso prejudica a percepção dos posicionamentos ideológicos Que são já difusos Que já são maleáveis Então quando você joga o discurso Pra um desses polos Você prejudica muito o debate Porque tudo vira obra de comunistas Tudo vira obra de esquerdistas Tudo vira conspirações globais Para destruir a civilização Cristão ocidental Que é uma piada praticamente isso Então esse deslocamento É muito prejudicial Pro debate político Simplifica muito as coisas Ainda mais quando você tem um candidato Como Bolsonaro Que tem uma linguagem Extremamente simplificada Extremamente simplória Na verdade Com projetos que são Bossais No limite do irracional Que não solucionam nada Que não propõem resoluções reais Para os problemas do Brasil Porque são muito mais complexos Vejamos a questão da violência Por exemplo As propostas que ele faz São completamente simplórias Eles não abordam a raiz do problema Ele ataca o final da cadeia De problemas da violência Ataca os criminosos Ataca na violência cotidiana Mas não ataca a raiz Não evita que alguém Se torne criminoso Mas mata o criminoso Mata o bandido E isso não elimina o problema Isso não elimina as causas Isso só elimina os sintomas Então são propostas Que pra falar com o público Porque são propostas populistas De jogar o povo Jogar as massas das pessoas Contra certos grupos Contra certas elites Contra uma elite corrompida Na política Contra os esquerdistas Os comunistas Então você unifica a massa Num discurso raso Vazio Contra inimigos abstratos Imaginários Que não existem de fato Tudo bem que você tem A elite corrompida Mas essa conspiração De comunistas aí no mundo É uma balela É uma conversa fiada Essa radicalização Ela opera quase como se fosse Uma seita Quase como se fosse Uma religião extremista mesmo Evitando que as pessoas Reflitam sobre as coisas Pensem na complexidade Da realidade E dentro desse caminho aí Dos deslocamentos Mais à direita Ou mais à esquerda Quando se fala dessa polarização toda No Brasil Mesmo considerando que a gente tem lá 35 partidos Como o Henrique Já falou aqui pra gente Eu fiquei me perguntando Sobre uma narrativa Que vem sendo construída De dizer que Haddad e Bolsonaro São a mesma coisa Que eles são equivalentes Essa ideia de que ambos São um risco à democracia E o que é que isso Significa e qual a opinião do Henrique Com relação a isso? Eu não penso no Haddad Pessoalmente Enquanto figura Enquanto indivíduo Como uma oposição ao Bolsonaro O Bolsonaro é um caso à parte É sui generis O Haddad não está em oposição Ao Bolsonaro enquanto indivíduo Enquanto retórica pelo menos O que acontece é que É uma polarização entre o PT E o anti-PT Que é aí que é a questão central É aí que você está encontrando Os adeptos Porque as pessoas que votam no Bolsonaro Não estão tão preocupadas com o Bolsonaro Não é uma adesão tanto ao Bolsonaro Mas é uma adesão ao anti-PTismo As pessoas têm medo Que o PT volte ao governo E faça o Brasil virar uma Venezuela Esse é um discurso recorrente Que você ouve muito E outra retórica que reforça isso É de que o Haddad É simplesmente uma marionete do Lula Que pode ser verdade Talvez seja uma possibilidade Mas pra mim o central nesse debate É essa polarização entre o PT E o anti-PTismo E os dois são prejudiciais de democracia Tanto esse projeto de poder do PT Ao longo desses 13 anos Que realmente se instaurou lá E tentou criar um maquinário governamental Pra se perpetuar no poder Quanto o discurso contrário São muito perigosos O ideal numa democracia É a alternância de poder É que você possa Ter diferentes projetos E diferentes propostas Ao longo dos anos Você não tem apenas um bloco Apenas um partido Apenas um governante Ao longo de décadas Porque isso foge um pouco da proposta Da pluralidade da democracia Então eu não acho que ter PT de novo No governo vai ser uma boa coisa E o oposto Que é o caso do Bolsonaro Que alguém totalmente despreparado Também não é a solução Então o que eu tenho dito Ao longo desses meses É que devemos encontrar Uma saída intermediária Alguém que venha Pra conciliar esses extremos aí Que venha conciliar esses polos Que acalme os ânimos Porque as pessoas estão Muito inflamadas no Brasil O discurso está muito radicalizado Então o que a gente precisaria Nesse momento É alguém que não viesse Pra alimentar esses dois lados Alguém que viesse no meio Com um projeto muito mais centrado Muito mais racional E muito mais moderado Não me parece que é o que vai acontecer Acho que a gente vai partir Pra um embate Entre o petismo e o antipetismo Isso aí é péssimo Pro Brasil e pros brasileiros Principalmente pras minorias Porque o que se abriu agora Foi uma porta Pra um discurso extremamente Intolerante no Brasil E que vai ser muito difícil Recuperar o tom anterior E as redes sociais Que inicialmente Nos pareceria um ambiente livre Um fórum aberto Pra troca de ideias Pra que as pessoas Pudessem aprender com os outros E se tornar melhores Se tornou o contrário disso Se tornou um espaço de ódio De repercussão De notícias falsas De mentiras Então pra mim não importa Muito o resultado dessa eleição O estrago já foi feito Vai ser preciso muito trabalho Pra criar uma narrativa contrária E a gente voltar A um nível de sanidade No Brasil Inclusive isso é um problema Que não é apenas brasileiro A gente já está vendo Esse discurso polarizado Radicalizado nos Estados Unidos Aqui na Europa Você vê muito isso também Os partidos extremos direitos Estão ganhando eleições Estão chegando ao poder Então isso é um fenômeno global Não é coisa do Brasil apenas O Brasil é um reflexo Como sempre Desses discursos extremados Que vêm de fora O que não deixa De ser surpreendente Hoje quase 100 anos Após a ascensão do fascismo Na Itália Na Alemanha E de outros partidos fascistas Ao redor do mundo Que havia na época Também no Japão Havia na França No Reino Unido Então é muito surpreendente Que em tão pouco tempo Em menos de 100 anos A gente esteja vendo de novo Um discurso intolerante E perigoso Vindo à tona Mas o importante mesmo É que nós resistamos Que nós estejamos aqui Para poder apresentar Uma outra visão Para tentar moderar esse tom E quem sabe Fazer uma pequena contribuição Para esse debate E melhorar as coisas A médio prazo É isso né gente Acho que eu não tenho Mais nada a dizer Não é mesmo Acho que eu estou aqui Só mesmo Para acolher Os comentários do Henrique Vai lá para o vídeo Da gente Que está lá no canal dele Eu deixo um beijo Para vocês E deixo agora Ele despedir de vocês E dar umas palavrinhas finais Que hoje A palavra aqui É mais dele do que minha Agradeço muito o convite Para essa conversa E espero vocês No meu canal Henri Bugalho Vamos lá conferir os vídeos E participar dos debates Deixar o comentário lá Assinar o canal E tem um vídeo da Jana Também no canal Que você pode conferir E ver a entrevista Que eu fiz com ela Então obrigado por assistir Um grande abraço Para todo mundo E a gente se vê por aí Tchau Um beijo gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau